Rabisquei uma casa onde só eu caberei. As portas serão do tamanho da metade da pequena parede, generosas e se abrindo para a montanha. Ando em pensamento nela e ando só. Janela, apenas uma, e do seu único quarto. Por fora, uma trança de ferro batido por causa do medo, compensando a generosidade das portas escancaradas. Na noite e na chuva, elas deslizarão, mantendo as estrelas e as águas como observadoras da sua insignificância no matagal de abacateiros. Varanda meio texana, curta, farassombra. Ruídos de mato brasileiro. Recostarei na cadeira dura, balançando-a com o salto da bota. Nhectum, nhectum. Beijo, Regina.